A Anatel e a Ancine assinem um acordo para bloquear streaming pirata. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, formalizaram um acordo para ajudar a possibilidade de bloqueio administrativo de streaming pirata. A Anatel e a Ancine assinem um acordo para bloquear streaming pirata. De acordo com uma publicação no site TeleTime, a proposta é de bloquear administrativo desses serviços que é feito a partir da derrubada de endereços IP e DNS e não exigem ordem judicial. A ideia do acordo é que as duas agentes governamentais possam lhe forças para brigar contra a distribuição ilegal de conteúdo audiovisual inclusive com viagens para países como Portugal e Espanha para conhecer na prática como esse bloqueio é realizado.